Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2023 aqui no canal e vambora galera chegamos no GP do Canadá, pista que nós vamos bem hein, a gente tem um retrospecto interessante tomara que não chova, eu acho que a corrida foi boa também no GP da Espanha, lembrando que está diferente o Fórmula 1 2023 tem vários pontos que eu estou percebendo que ele está diferente, principalmente o desempenho das grandes equipes durante a corrida parece até a vida real, a gente começa com um carro, às vezes a gente consegue fazer uma grande qualificação uma grande corrida no início, botando muita potência, mas chega numa hora que cara, equipamento, conjunto, desgaste faz a diferença, a gente vai ficando então, cara, mas a gente está pontuando, sempre pontuando lembrando ó, troquei a cor tá galera, a galera estava pedindo muito para trocar, para fazer o teste né a gente estava no fosco, eu já ia trocar na última, mas eu esqueci, então a gente já usou o metálico já usou acetinado, se eu não me engano, agora a gente está no brilhante, no padrão tá a gente trocou do fosco também, nós já tínhamos colocado por último, tá bom pessoal, então vai deixando o like, vai comentando, prazer estar com vocês aqui vamos nos divertir aí no GP do Canadá, estou melhorando da gripe, obrigado aí para o pessoal que está mandando aí fortes abraços e melhoras, sua voz né, que fica mais ou menos mas está ficando tudo bem pessoal, está ficando tudo bem, vamos botar aqui pilotagem, vai travar não vai adiantar muito, equipe, e a gente vai ficar com um dia só acho que aqui não adianta, porque ó cara, não adianta a gente colocar aqui porque está travado lá para ele né, só que aqui a gente vai perder também, ó também a gente perde um monte de coisa né, e 4, 4 também não dá né, vai dar ó, 4, 3 também não dá, isso aí mesmo cara, isso aí mesmo vai ter que ser, vai ter que ser aqui, vai ter que ser, é ó, não quero perder nada não quero perder, vai ser 4, 2, é isso aí mesmo, é isso aí, ó, demorando mas é isso 1.700.000, estamos com 1.500 créditos né, eu fiz já bastante atualização de peças tá, a gente está começando a crescer o negócio aqui tá ficou feio essa frase né, a gente está melhorando aqui no, no, nas peças beleza é, olha aí ó, a gente já consegue, e óbvio que a gente vai gastar toda a grama, ah não, óbvio que a gente não vai gastar a grama porque faltam 2 dias, então vamos esperar, vamos esperar esses 2 dias tá, pra gente, pra gente colocar naquela peça ali beleza, rapidão, só pra relembrar, nós estamos em oitavo com 41 pontos e quinto lugar de construtores tá, e eu quero ver se eu gravo nessa sequência Canadá e Áustria, que coisa boa, coisa gostosa, vamos só esperar chegar aqui a peça, 2 dias chegou, chegou, para, para isso, e agora a gente já, já liberou mais uma parte, mas já vamos colocar aqui ó, vai demorar um pouco mais, mas depois da Áustria a gente já vai chegar com um carro ó, que já não vai ser o último né, então tá melhorando, tá melhorando, sobrou 300 e pouquinho a gente não tem nada pra colocar aqui, tá, então vamos passar pra frente e vamos ver o que a gente vai receber de custos aqui a gente para no custo, o departamento tá chamando a gente, quem você considera um rival direto? cara, o Hamilton não é, ele tá com o carro muito acima cara, calma Hamilton, vamos pegar aqui qualquer um dos dois aqui ó vou pegar o Esteban Ocon, que já deve tá, vou pegar o Esteban aqui, mas não é o rival que eu gostaria de ter obrigado por intervir e ajudar a gente a lidar com isso mas o Hamilton não, a gente vai tomar um pau dele, a gente não consegue nem brigar ainda né estão chegando coisas aí ó, vamos parar aqui de novo só que só 400, 400 a gente não faz nada 400 não faz nada, é melhor guardar pra ver o que vai entrar em promoção né pra gente colocar aqui, beleza? aí, desbloqueamos mais uma parte, tá bom? não sei se é então de turbo, ó o turbozinho aqui tá baratinho hein tá baratinho o turbozinho aqui né mas vamos ver o que a gente coloca, turbozinho é troco, é troco então é isso galera, vamos lá pessoal, vou mostrar aqui o setup pra vocês a gente já pegou mais uma peça, tá com possibilidade de chuva, não sei que horas que vai chegar isso é ruim pra gente, né, o acerto tá legal tá gastando um pouco mais o traseiro, mas é a tendência da pista também eu não consigo zerar o traseiro, né, senão eu acho que acabo perdendo muito a frente o carro tá bem gostoso, cara, é um setupzinho básico, bom tá, pra quem não tá utilizando assistência nenhuma, tá galera então vejam isso, tá às vezes você coloca um ABS, você pode mudar um negocinho você coloca um controle de tração médio, você pode mudar mais um negocinho então você tem que ter aquele feeling, tá o jogo ele tá muito mais sensível, tá, os detalhes, né, de cada mudança essas anuâncias assim são percebíveis, tá então fiquem ligados nisso também, beleza décimo primeiro, passando galera, mas a volta não foi boa, tá eu tentei exagerar em certos lugares ali, ela não foi redonda, tá foi uma volta bem, bem mais ou menos, dá pra gente, olha, vou te falar dá pra melhorar, será um meio segundo, eu acho sei lá, eu acho, né ó, é isso aí, é isso aí distracionei, perdi a frente tá no limite de começar a chuva tá bem no finalzinho tá pra chover tá no limite de começar a chuva tá no limite de começar a chuva Dois minutos para terminar o treino. Precisamos de uma boa volta agora ou estamos fora. Nossa, como esse motor está gritando, né? Parece que ele está esticando, esgoelando. Olha aí, galera. P6, filho. Agora se chover, meu irmão, aí não adianta. Acho que não adianta a gente fazer alguma coisa. Cara, muito legal. A qualificação está dando uma emoção para a gente, né? Parece até que a gente é time grande, mas não é, né? Ainda não, né? Ainda não. Olha isso, cara. Olha a volta que a gente fez, mano. Eu estava pedindo seco, hein? Ainda não, né? Ainda não. Abertura 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 O que é que parachut releases o setup não era meu e a chuva só vai piorar, nem vou sair de novo só pra dar uma volta mesmo, vou abandonar a sessão e vamos ver que lugar que a gente ficou a gente não pode mexer, né mas até que a gente acertou bastante coisa dava pra lapidar em um meio segundo com o setup mas os caras andaram muito, o tracionamento deles de retorno ali, na saída de curva é absurdo, é muito forte é, tem como é outro setup vamos lá pessoal, usar a estratégia padrão, tá vocês tão perguntando porque que eu não tô botando o pneu, né, mais macio no final e tal, fazer as estratégias que nós fazíamos antes e a gente conseguir tão bem né, porque eles tão privilegiando demais, tá meio que roubado até, quem para antes e sai com um pneu novo, sai com uma vantagem absurda, se a gente fica uma volta a mais, é questão de quatro cinco segundos, a gente não pega mais eles então apesar de a gente sair com o mesmo pneu, eles andarem melhor com a gente melhor do que a gente com o pneu amarelo a gente ainda tem mais chance quem sabe de segurar, tal, ficar junto né, então por enquanto tem que ser essa estratégia, não vejo a hora de poder mudar né, por mim era amarelo no início sem dúvida, mas o jogo não tá deixando sabe, tá sendo bem complicado isso, então vamos lá pessoal chama a família, senta confortável, meto soltos o dedo, que esse vídeo traga muita alegria na casa de vocês, deixa o like aí, hein, vambora nossa, bateu pesão na terra ali que boa então vamos deixar pintar logo esse pneu aqui, não vamos deixar passar não o balanço fechou bem fechou bem, né não quis deixar passar vou entrar no ritmo deles aqui vou tentar fazer uma boa corrida galera pneu duro, hein fique alerta para as ameaças ao redor nossa, como ele empolgou o carro agora parece que melhorou o pneu do nada ali quase no quadro de pista ali boa, vamos lá a lança de pneu duro talvez a gente consiga alguma coisa o pessoal tem que ir embora a gente tem que chegar logo e aí Vamos lá. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até 1 segundo. Liga das Mercedes. Vamos ver se a gente aproveita. Pô, não preia tanto. Vamos, time. Time não, né. Vai, vai, cara. Tenho medo dessas frenagens, cara. Break, testa e quebra o nosso bipro sem... Passaram o Russell. Nós estamos de pneu duro, ó. Quase que o bate. Quase que o bate, cara. O cara jogou pra direita, depois voltou pra esquerda. Eu entrei tudo errado. Eu entrei tudo errado. Salvei. Minha nossa. 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 Tá vindo muito forte E eles tem energia ainda Eu tenho que gastar pra chegar lá na frente Pessoal Depois a Fercudal vai colonizada de novo A gente vai ser engolido aqui com essa Ferrari E aí 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 Agora Vai dar boa lá E aí E aí E aí Escutaram, escutaram o som? Meu Deus do céu Escutaram o som, mano Chegamos no outro do motor, cara Nossa Assim, espera Sexta volta O pneu tá ruim Tem que aguentar até a décima segunda Mas vamos lá Mais o dobro Vai ser difícil Opa Tô vendo o carro lá na frente Malpino que vai ajudar, hein Mas eu tenho que dar um jeito de melhorar o pneu traseiro, cara Tem que ficar muito gasto no traseiro Tracionei Possei muito Pilotei muito na grosseria, sabe Tentar arredondar mais agora Concentrar um pouco Um a menos Galera, eu vou parar uma volta antes, tá Tá Impossível, cara Tô perdendo muita distância da frente O carro não traciona mais Como se eu tivesse quebrado alguma coisa Não sei se são os saltos na zebra Sei lá Mas o carro tá sem tração nenhuma Eu não tô conseguindo chegar na frente Eles estão no trânsito Então eu vou pegar pneu bom Tentar parar uma voltinha antes, né Pra ver se a gente consegue alguma coisa, tá Eu vou parar na volta 11 Na próxima volta Enzo está entrando nos boxes É, me acontece isso, né Nós tivemos um problema para tirar a roda esquerda de inteira Eu sei que não é o ideal Mas vamos tentar deixar isso para trás E voltar para essa corrida Fim da estratégia de pit stops Leve esses pneus até o fim agora Vamos tentar Vamos concentrar, galera A gente perdeu mais uma posição Sofrendo, sofrendo Esse dia a gente Vai estar na glória, né Momentos agora de construção Perdemos tudo, galera Fez até uma volta boa, mas A gente consegue acompanhar um pouco o Russell aqui Seria perfeito para ver se puxa a gente um pouquinho A gente não tem o ritmo desses carros A gente está mais agora com pneu igual E eles livres, né De trânsito A gente consegue acompanhar uma coisa A gente não tem o ritmo de trânsito Ao errar, né Então зем wat carros Diversita Diversa , sim La torna Diversa E É isso aí pessoal Vai até tão ruim que não possa piorar Gasly saiu na nossa frente Vamos ver se a gente consegue Pelo menos acompanhar ele Os carros são mais parecidos Assim eu espero Vamos ver que posição que a gente vai estar Oitavo Possibilidade de sétimo Que o carro não explodir Vale a pena a gente chegar bem colado nele E guardar bastante energia pro final Pra gente conseguisse Tô reloginho aqui Mas não tá adiantando muito Uma bandeirinha também A ser da hora A bandeira vermelha Começar com o vermelhinho Vamos usar tudo aqui Só pra ele não abrir Estamos alcançando o carro à frente Mas cuidado Precisamos manter os mesmos pneus O melhor setor ali Vamos ver se a gente for lado atrás Ele começa a errar A gente começa a chegar Vamos concentrar aqui E vamos ficar nessa balada Vou tentar fazer uma volta boa Galera Vou tentar passar Porque o Norris está chegando De macio Eu uso ele de barreira Então o Norris vai engolir os dois Aqui Use mais um botão de ultrapassagem Hora de gastar parte dessa energia Chega bem colado Cara, não tem como ele segurar isso aqui O motor vai explodir, cara Boa Deixa ele lá A diferença com o carro da frente É de 3.2 segundos Até que ele não abriu muito Por causa que o Brasil estava puxando a gente Vamos lá Sétimo lugar Cinco voltas, hein Tentando o máximo de economia Concentrar Deixar tudo bem redondinho Pra dar energia Pra quando a gente precisar se defender Cuidar bem das saídas, né Vambora E o pneu dele só vai melhorar, né No final E a nossa Nossa DRS acabou Porra, mano Chega É turmo falhando Turmo falhando Energia falhando Box Errando E agora o DRS Porra Joga uma chuva de cadivete aí Caraca, mano Nada é tão ruim Que não possa piorar, meu irmão Que isso, cara Cara, a pressão tá Gigante aqui, tá Eu tô trazendo o carro nas costas Como o nosso carro piora na parte final Como ele piora Ou o deles, velho Chegou todo mundo E agora vem um bom espaço A gente consegue manter Colega, última volta Vai que é sua Você está abrindo aproximadamente Três décimos por volta Em relação ao carro de trás Nossa diferença com o carro da frente É de Oito Ponto Dois Segundos Cara, é pegar o automotor e jogar fora Depois Acabou com o carro Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Tudo que eu tô usando Vocês viram Vocês viram Não tinha o que fazer, mano Tudo ligado Tudo ligado Ainda perdi uma posição no final Caraca, meu Certo, fim de corrida Cuidado com o carro ao entrar Que corrida sofrida, cara Tem que chegar logo Esses equipamentos aí Outra coisa que eu não tem que ser Outra coisa que eu não tem que ser Outra coisa que eu já vou confessar Eu já vou confessar pra você Um dos erros que eu cometi É isso aí Mais uma grita de pé no Canadá E ele conseguiu Ali no final, cara Eu vou até ver depois Tava tudo ligado, né? Os erros dos outros Sem comentar Com a linha de dentro Não sei o que fazer, cara Não sei o que fazer, cara Não sei o que fazer Vamos ver a classificação Corrida muito difícil Max Verstappen deve estar feliz Com o seu desempenho Avançando ainda mais No topo da tabela Tivemos muito talento Na pista hoje, Anthony Mas em quem você votaria Como o melhor piloto do dia? O Max Verstappen Vamos ver os melhores momentos E foi isso que eu perdi o carro Porque o carro tava gostoso De pilotar, sabe? Só que eu senti que no final O carro faltou potência Entendeu? Sei lá Parece que o motor esquenta É basicamente isso Como o motor perder esse Cara Como o motor perder esse potência É o que eu sinto, sabe? O motor perder esse desempenho Na parte final Sobre a traseira tá saindo Sobre gastar muito traseira Foi erro meu, tá? Cara, foi tudo cagado Tudo errado Basicamente foi isso Nossa largada até que foi boa, né? Já tinha o Alonso que iria passar a gente Na sorte que o Alonso quebrou, né? Agora essa do Gasly Ali doeu, cara Nossa, diferença de potência, cara Muito grande Olha só Linda Essa parte ele freou muito Eu tirei pra não bater Depois voltei, ó Caraca Essa parte aqui foi demais Bonita também Essa parte aí, né? As tomadas E aí? Tá legal? Tá melhor, galera? O carro brilhando? Escrevam aí A pintura brilhante Mas foi isso Foi isso A gente até tentou passar o Gasly Quem sabe seria melhor Ter ficado atrás dele Até o final, né? Até o final E dar o bote no final, né? Mas eu fiquei com medo De ser ultrapassado Pelo Olha só Que briga com o Gasly Que briga com o Gasly Deixa eu ver se o carro tá inteiro Olha isso Que cena linda É, eu sempre reclamo, né? Eu sou um chorão mesmo Eu tô que nem o Hamilton, tá ligado? Chorão pra caramba, ó Ele tava ali do lado de dentro Parece, ó A roda dele tá ali, ó Tá vendo? É, ele veio um pouquinho Mas ele tá na zebra, entendeu? Então é normal Esse encostão aí, tá? Eu que chorei demais mesmo Sorte que não deu nada E é isso, pessoal Tô louco pra ver o replay ali Pra ver se eu liguei tudo Porque a porra diferença Foi absurda ali, né? Pessoal Vou mostrar aqui a classificação pra vocês Foram quatro pontos Tá bom Tá bom Foi alguma coisinha, né? O Enzo não tá nem pontuando Você tem que pensar Se a gente vai continuar investindo nele Vai tentar pegar um piloto um pouco mais forte É, décimo sexto até que não foi uma má corrida, né? Pro nível dele ali Deixando bastante gente mais Mais experiente É, oitavo lugar A gente continua O Alonso A gente chega um pouquinho mais próximo Porque o Alonso saiu, né? Beleza É, deixa eu ver como é que tá o Gasly Eu conto, tamo na frente dele Vamos cuidar agora com a Alpine, né? Porque aparentemente os dois carros ali Tão melhor que o nosso, né? E a gente tá com 45 Pessoal, espero que vocês tenham gostado A família vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Até a próxima Até o meu dia Valeu Fui